Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, eu fui no médico, na verdade eu tava numa consulta normal do médico e aí eu falei com ele que eu tava ficando com umas entradas aqui, que eu não tava curtindo e tal, tá vendo? Aqui e aqui e aí foi, ele me passou, me noxidiu pra passar e tal e ele falou, cara, usa esse remédio que ele é bom pra caramba, que ele vai te ajudar nisso daí e aí beleza, cheguei em casa e tal e aí eu falei, cara, me noxidiu, já ouvi falar sobre isso eu joguei no YouTube e aí eu vi uma galera, um monte de cara fazendo, tipo, diário, usando minoxidil pra crescer barba e tal e aí eu vi que era o mesmo minoxidil que eu tenho aqui, que ele passou, que é onde que tá, eu botei em algum lugar aqui, é o mesmo minoxidil, 5%, esse aqui é manipulado, eu não comprei na farmácia não, foi na farmácia de manipulação ele me passou a fórmula, eu fui lá e mandei fazer, é esse daqui e aí eu vi que era o mesmo minoxidil, eu falei, cara, eu não tenho barba, né? e aí eu tô vendo essa galera fazendo esse diário e tal, só que a maioria dos caras que eu vi, tipo, o sem barba deles era bastante barba no meu caso, que eu não tenho e aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, já que eu tô usando no cabelo aqui, na entrada eu vou usar isso no roxo também e aí vou começar hoje a usar esse minoxidil aqui, manipulado, 5%, ele foi 57 reais mais ou menos e aí eu vou começar a usar ele na... chutei tripé, é que eu não tô acostumado a gravar aqui em pé com tripé e aí eu vou começar a usar ele no rosto também e aí deixa eu mostrar aqui pra vocês, como vou fazer o antes e depois eu vou tirar umas fotos aqui também mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é, olha só, tá vendo? eu praticamente não tenho barba nenhuma o que eu tenho é um pouco aqui, mas ainda assim ela é rala e falhada a mesma coisa do lado de cá, tá vendo? ela é rala e falhada, onde eu tenho um pouco mais é aqui, mas é um pouco mais quase nada e aqui também, mas também é ralo, é falhado, enfim e aí eu vou começar a usar a partir de hoje e eu vou usar duas vezes ao dia vou usar à noite, antes de dormir e vou usar de manhã, na hora que acordar ou de repente depois que eu correr, né? porque senão não vai adiantar, eu vou passar, vou correr e vai sair então depois que eu chegar em casa, eu vou tomar um banho, vou lavar o rosto e aí eu vou passar e eu vou usar duas vezes ao dia esse minoxidil aqui, beleza? então fica de olho que vai passar um mês aí agora, ó falei que um mês ia passar rapidinho galera, vamos lá, como que tá sendo a minha evolução na verdade, como foi a minha evolução de um mês usando minoxidil manipulado é o seguinte, eu nunca fiquei mais de uma semana sem raspar a barba então é a primeira vez, então tá sendo tudo muito novo pra mim, beleza? e aí o que eu percebi nesse um mês foi que os fios eles estão mais longos mas na verdade, eu não sei se eu não estivesse usando o produto eles também estariam longos então, enfim, fica aí em aberto vamos à questão das falhas, de preencher, enfim não preencheu, continua com falhas eu vou mostrar daqui a pouco aí de perto pra vocês que continua com falha mas também, o tratamento com minoxidil ele é aconselhado que seja no mínimo seis meses e aí, eu tô só no primeiro mês, beleza? mas vamos lá, as falhas é o seguinte ah, e aí também, gente, eu pude perceber que tem outras falhas que eu não tinha percebido por incrível que pareça, né? cheio de falha, mas eu pude perceber mais uma que eu não tinha percebido antes que é essa falha aqui no meio galera, meu rosto tá brilhando um pouco porque tá um sol danado tá muito quente aqui em casa mas um mês é um mês e eu não ia deixar de gravar esse vídeo hoje com ou sem calor e eu também não tava afim de ligar o ar, não vamos lá e aí, ó, tá vendo? essa falha aqui, no meio eu não tinha percebido e aí, eu vi que aqui, né? até tem uma quantidade boa de pelos mas aqui, não tem é bem falhado os lugares que eu mais tenho pelos é aqui e aqui e aí, aqui no meio, ó tá bem falhado vamos trabalhar nisso passando mais minoxidil aqui e aí, ó, aqui a lateral, tá vendo? continua bem falhado esses pouquinhos pelos aqui eu já tinha então, se você voltar o vídeo você vai ver que eu já tinha isso daqui a única questão é que eles estão mais compridos, tá vendo? aqui também, ó eu já tinha essa quantidade bem falhada e tal eles só estão, sabe? bem compridos ganhei uma espinha também na verdade, né? um mês uma espinha também eu ganhei com isso aí mentira, gente eu não sei se tem nada a ver com minoxidil ou não, tá? e aí, o lado de cá continua a mesma coisa tá vendo? tem um pouco aqui que já tinha aqui também falhado e aí, o que ficou mais evidente foi essa falha aqui embaixo olha isso aqui, tá vendo? isso aqui é bem falhado aqui e aqui e aí foi isso ah, e tem outra coisa lembra? que eu comecei a usar o minoxidil porque eu fui no médico e tal por conta dessas entradas aqui galera essas entradas aqui eu sempre tive, tá? isso não foi uma coisa de agora começou... não, eu sempre tive só que começou a me incomodar agora então por isso que eu pedi o médico que receitasse alguma coisa pra isso e aí ele me receitou o minoxidil mas olha só também não senti nenhuma diferença tá vendo? nada aconteceu também então por isso que eu acho que aqui também a questão dos fios também não tem nada a ver com o minoxidil eu acredito que se eu ficasse um mês sem raspar mesmo sem usar eu acho que ia dar na mesma coisa entendeu? esse... ai gente só uma parada cara, olha tá sendo muito difícil pra mim ficar com o rosto desse jeito então eu já vou dizendo se você vai começar tá? chegou nesse vídeo aqui porque tá afim ou você, né? já é inscrito aqui no canal e tá afim de começar a usar minoxidil pra crescer barba e tal já vou dizendo logo não é fácil é bem difícil tipo, nos treinos acho que na primeira semana cara, quando eu abri a câmera frontal do meu celular cara, era muito tenso eu tava me sentindo muito feio enfim, tava um caos ainda tô me sentindo bem estranho porque enfim não... fica bem falhado fica estranho mas vamos lá vou tentando tô tentando vou fazer na verdade são seis meses eu vou fazer esses seis meses mas é o seguinte eu já dei uma olhada por aí e dizem que não é legal a gente aparar os pelos quando a gente tá fazendo esse tipo de procedimento, né? de preencher barba e tal não porque vai parar de crescer mas porque de repente o pelo que vai crescendo em cima vai tapando a falha de baixo e tal esse tipo de coisa mas no meu caso olha, a falha é aqui em cima é uma falha muito grande então eu acredito que se eu aparar não vai dar nenhuma diferença então provavelmente quando acabar esse vídeo aqui eu vou aparar porque tá bem tá bem ruim gente, minha cara tá muito suada tá bem estranho e é isso essa foi a minha evolução se... ah, e mês que vem eu vou mudar o minoxidil eu não vou usar mais o manipulado eu vou usar um outro minoxidil então deixe aqui nos comentários qual marca você sugere se você já usou me diz qual marca você usou e deu resultado deixa aqui nos comentários e se você tá usando e tá sentindo o resultado deixa aqui nos comentários também que eu quero saber que, né quem sabe eu não começo a usar esse aí que você tá me indicando beleza? se você ainda não me segue lá no Instagram me segue lá no Instagram que você vai acompanhar diariamente essa cara aqui e você vai ver a evolução de como a coisa vai estar acontecendo beleza? então é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau 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 tchau